Pessoal, beleza? Estamos aqui, aqui no fundo do Mangaba, onde as pessoas antigamente lavavam roupa aqui, né? As pedras. Minha mãe lavou muita roupa aqui, aqui, nisso aqui, né? Muita gente na época lavava muita roupa aqui, né? Aqui tem uma correnteza muito forte, aqui. Às vezes a gente descia nessa correnteza. Hoje não se vê mais essa correnteza. Estou com água aqui quase no peito. E vamos fazer mais um treino de natação, viu? Vamos lá, fazer mais um treino de natação. Mostrar para vocês aí. Epa, fundou aqui, ó. O negócio ficou fundo aqui, viu? O peixe pegou aqui. Então é isso aí. Vamos se afastar da margem. Aqui já deve dar uns quatro metros de fundura, viu? Uns quatro metros de fundura. E vou mostrando aqui, girando aqui, para vocês aqui. Mas está assim. É normal. É. Tem que nadar com a boca fechada. Mostrar aí para vocês. O nosso cais aí, né? Nosso cais. Só que tem costume mesmo, viu? Passar um bom tempo nadando. Só com uma mão. Mas quando eu cansar, eu troco. Você está vendo aí? A bola estrada aí. Né? Toda a nossa cidade aí. Vou mostrar aí para vocês as torres da Cadredal. Né? Aí o Mangaba. Lá na frente. A orla. E o beira-rio. A água parece que está subindo. Em vez de descer, está subindo. Minha bicicleta está ali. Mas ainda não cansei, viu? Ainda não cansei, não. Estou aqui nadando com os pés. Então é isso. Agora eu vou... Já que eu tirei o sangue, né? Não posso mergulhar logo. De cabeça dentro. Por causa do sangue quente. Agora eu vou mergulhar a cabeça. De leve. Nossa ponte lá, olha. Então é isso. Natação. É bom demais. Beleza? Eu ia nadar até onde está aquele pescador ali. Mas como ele está com anzol. Eu não vou para lá, não. Para não atrapalhar o rapaz, né? Vou ficar por aqui mesmo. Beleza? Mas já é um bom começo, né? Quero dizer que no fundo a água está fria. Apesar do sol estar bem quente. Vamos girar aqui. Para vocês verem aí. O pescador está ali. A gente não pode, né? Ir para ali por causa de um anzol é perigoso. E atrapalha. A pesca do rapaz. Mas valeu aí. Mais um vídeo aí. De natação aí. Para nós aí. Do Baixo São Francisco. Valeu?